A CIDADE NO BRASIL 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 Onde tinha danças e lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia, mas também ensina Estou contareado, mas não derrotado Eu sou bem guiado pelas mãos divinas Pra minha mãezinha já telegrafei Que já me cansei de tanto sofrer Nesta madrugada estarei de partida Pra terra querida que me viu nascer Jalço sonhando O galo cantando Conhando, piando no escurecer A lua prateada Olhando as estradas A relva molhada Vejo anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Vem